no início desta legislatura e me lembro bem que lá já no primeiro dia quando elegíamos o presidente Sarney para o cargo de presidente desta casa eu me encontrava exatamente aqui nessa posição em frente a esta tribuna ao lado de Itamar Franco e ali pude viver o momento de alegria de ser fotografado ao seu lado a única foto que eu possuo ao lado deste ilustre brasileiro e que eu vou guardar com muito carinho e muita boa lembrança e mais ainda fiquei feliz quando no meu primeiro pronunciamento nesta tribuna como senador da república eu disse da minha satisfação e da minha alegria em poder estar nesta casa e conviver com gente da mais alta qualidade da maior importância e representatividade como era o caso de Itamar Franco e fui surpreendido na mesma data logo depois da sessão já que ele não se encontrava presente com o pedido dele de quem lhe enviasse a cópia do meu discurso para que ele pudesse guardá-la nos seus arquivos isso me deixou muito lisonjeado porque nós sabíamos que ele efetivamente era um homem grande mas que também prestava atenção nas coisas pequenas nas coisas que tinham importância para os outros e certamente para ele também fico feliz em ter podido nesta ocasião nesta sessão trazer a mensagem do povo da minha querida Santa Catarina homenageando alguém que sem dúvida nenhuma faz muita falta para o Brasil para a vida pública para a sua família mas também para alguém que com certeza está hoje no maior parlamento que nós conhecemos no parlamento da eternidade ao lado de outros mineiros ilustres como Francisco Xavier da Silva como Tancredo Neves como Juscelino Kubitschek fazendo com que o Brasil enfim com fé com esperança com a inspiração em grandes exemplos como o seu possa continuar crescendo e trazendo mais benefícios para a sua boa gente muito obrigado e um abraço a todos